Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Eu vou dançar porra, eu vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Eu vou dançar porra, eu vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, caindo na bebedeira Porque sou louco, apaixonado por ela Se tu não me quiser, eu sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acaba minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Bebo, fumo, acaba minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Eu vou dançar porra, eu vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Eu vou dançar porra, eu vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Eu vou dançar porra, eu vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, caindo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou gritar na bagaceira Eu vou dançar porra, eu vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, caindo na bebedeira Porque essa louca, apaixonada por ela Se tu não me quiser, eu sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acaba minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Bebo, fumo, acaba minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Alô galera, é o Foramóis Colocando as piriguetes Vai até o chão, viu? E a plegaria é segura, meu irmão Vem, 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 vem dançar com nós Visite o site sua música Acabarra Osmaris Sai recortando o biquinho de fora Ela se agita, dança, dança e rebola De shortinho curto do biquinho de fora Ela se agita, dança, dança e rebola Na batida do meu shortinho, meu surengão Tá descendo e rebolando, requebrando até o chão Na batida do meu shortinho, meu surengão Tá descendo e requebrando, é meu Deus de tentação E a Clarissa tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau, deixe rebolado A Clarissa tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau, deixe rebolado Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai tentação Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce com a bunda no chão Vai piriguete, vai tentação É o Bonapóz, ao vivo Vai, 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 vai não vem Vem, 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 é um pola voz meu irmão É pra balançar, tem que ser De shortinho curto, do biguinho de fora Ela se agita, dança, dança e rebola Saia curta, do biguinho de fora Ela se agita, dança, dança e rebola Na batida do meu short, no meu sonho engano Você de rebolando, requebrando até o chão Na batida do meu short, no meu sonho engano Vai descendo e requebrando, ai meu Deus que tentação A dragista tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau, nesse rebolado A dragista tá de olho, o guitarrista tá ligado A galera paga pau, nesse rebolado Desce que desce, com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce, com a bunda no chão Vai piriguete, vai tentação Desce que desce, com a bunda no chão Vai piriguete, vai mulherão Desce que desce, com a bunda no chão Vai piriguete, vai tentação Vem, vem Vem dançar com nós, vem dançar com nós Aquele nem fica parado não Esse é o som do para-voz, viu? Osmair Silva, no coração do Brasil Brasil Osmair Silva, sucesso é aqui Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensando em ter em você Mas, depois daqui, não pretendo chorar Nem com pouco sofrer Você também, a pessoa nem me bastou Com o seu namorado, com o seu grande amigo Ou talvez com o meu irmão Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas, distante daqui, não pretendo chorar Nem com pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como o seu namorado, como o seu grande amigo Ou talvez com a mão Visite o site Oitenta e um, vinte e oito Oitenta e oito, trinta e oito E é o segundo navio Corre pro Pajiu O Rio Pajiu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar E o Rio Pajiu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Você pôs um peixe ao contrário do rio Andava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pra o Rio Ache do Navio Laiá, 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 laiá Eu ria direitinho pro Rio Ache do Navio Beber o meu anchinho Fazer minhas caçadas Vim nas pegar de bolo Manda na saquejada Dorme ao som do chucalho E acorda com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Criação do navio Corre pro Pajiu O Rio Pajiu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E açude o navio Corre pro Pajiu O Rio Pajiu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se fosse um peixe Ao contrário do Rio Nadava contra as áreas e nesse desafio Saia lá do mar pro Rio Azul do navio Laia, 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 laia Eu ia direitinho pro Rio Azul do navio Reverendo meu antigo, fazer minhas caçadas E nas pegas de coro, andar nas vaquejadas Dormir ao som do chucar e acordar com a passarada Laia, 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 laia Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Os mais teus do mar Os mais teus do mar E de Alcorada Tocantins Tô aqui jogando fora Ela não quer mais te ver Tô assinei-me sem namoro E ela me deu um forno Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei na forma O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Os mais teus do mar Me respondeu Aceita que dói menos Os mais teus do mar No coração do Brasil Brasil Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como o que eu já tinha em casa É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois te pede De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Me respondeu, aceitam que dói menos Aceitam que dói menos Aceitam que dói menos Eu, forró do foramboes é pra lá que eu vou Pra balançar, vai pro cinema Eu vou, eu vou, eu volto fora, pois eu vou levar o meu amor Eu vou, eu vou, eu volto fora, pois eu vou levar o meu amor Vou dançar, vou deixar, namorar e farrear Vou dançar, vou deixar, namorar e farrear Pegada é segura, é um forró de primeira Pega a patricinha e vem levantar a poeira Pegada é segura, é um forró, seu mirado Vem dançar meu chote, vê seu nosso subligado Pegada é segura, é um forró de primeira Pega a patricinha e vem levantar a poeira Pegada é segura, é um forró, seu mirado Vem dançar meu chote, esse é nosso ligado Eu, forró do Corambois, vai pra lá que eu vou Eu, forró do Corambois, vai pra lá que eu vou Eu vou, eu vou, forró do Corambois e vou levar o meu amor Eu vou, eu vou, forró do Corambois e vou levar o meu amor Eu, forró do Corambois, vai pra lá que eu vou Que a peca desse anorajão Vem, 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 vem dançar com nós, vem dançar com nós Eu vou, eu vou, forró do Corambois e vou levar o meu amor Eu vou, eu vou, forró do Corambois e vou levar o meu amor Vou dançar, vou beijar, namora e paria Vou dançar, vou beijar, namora e paria A pegada é segura, é um forró de primeira Pega a patricinha e vem levantar primeiro A pegada é segura, é um forró só virado Vem dançar meu chote, esse é nosso ligado A pegada é segura, é um forró de primeira Pega a patricinha e vem levantar a poeira A pegada é segura, é um forró só virado Vem dançar meu chote, esse é nosso ligado Eu, forró do Corambois e vai pra lá que eu vou Eu, forró do Corambois e vai pra lá que eu vou Eu vou, eu vou, forró do Corambois e vou levar o meu amor Eu vou, eu vou, forró do Corambois e vou levar o meu amor Eu, forró do Corambois e vou levar o meu amor E as cartinhas pegam o Chico Móbois e vou É pra se lascar e dançar e achar bom viu É um forró do Corambois ao vivo E na balada hoje tem Bora boys, e a galera pega o chico e nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo batidão E na balada hoje tem Bora boys, e a galera pega o chico e nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na quebrada, rola na favela E toda essa triba, essa batida é aceitada Você quer curtir o forró do bom Rola em nós e aprecia o nosso tom Você quer curtir o forró do bom Rola em nós e aprecia o nosso som E na balada hoje tem Bora boys, e a galera quer curtir com nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo batidão E na balada hoje tem Bora boys, e a galera quer curtir com nós Solta o som, te dei, abre o paredão Mano e as mina tá curtindo batidão É o fora boys, na balada E as gatinha tá curtindo batidão E as gatinha quer curtir com nós Simbora! Simbora! E a galera quer curtir com nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na quebrada, rola na favela E toda essa triba, essa batida é aceitada Você quer curtir o forró do bom Rola em nós e aprecia o nosso som Você quer curtir o forró do bom Rola em nós e aprecia o nosso tom E na balada hoje tem Bora boys, e a galera quer curtir com nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo batidão E na balada hoje tem Bora boys, e a galera quer curtir com nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo batidão E na balada hoje tem Bora boys, e a galera quer curtir com nós Solta o som, te dei, abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na palavra hoje tem Foram boys E a galera quer curtir com nós Volta o som de quem? Abra o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Oh, porrazeira É pra se lascar de dançar e achar bom, viu? É o foram boys Alguém bom Osmail Silva Tocando forte Estou feliz Com o trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz Com o trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Deixando Assim Viajaremos E junto Pra sempre Iremos Viver Osmail Silva No coração do Brasil Brasil Estou feliz Com o trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz Estou feliz Com o trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim Viajaremos E junto Pra sempre Iremos Viver Que noite linda vamos ter 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 E falando de amor, foram bons ao vivo O Jair Silva, sucesso é aqui Sou inimigo da paixão, o meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei, as pessoas o amor Qual será mais difícil de entender Eu não sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confia Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo És minha cara a metade Dizer que é meu amor É minha alegria É minha alegria Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas o amor Qual será mais difícil de entender Eu não sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor Por várias vezes o amor Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo És minha cara a metade Dizer que é meu amor Da boca pra fora É com magia Dizer que está com saudade Dizer que está com saudade Dizer que está com saudade E a pegada é segura E a pegada é segura, mais irmão Vai, vai, vai É com amor Os Maírs Silva Sucesso é aqui Minha coitana, ela é magrela, mas ela é tão bela e gosta mesmo de dançar O meu irmão, ele é gordão, vomitão e safadão e também gosta de dançar E a magrela chamou o meu irmão, levou ele pro salão e começou a rebolar O voleibol lhe dançou a noite inteira, ele se levantou com ele e começou a namorar Passa tempo, pediu ela em casamento, olha só o movimento, os dois vão se casar No casamento, o mês, os convidados, me chamou no reservado e começou a reclamar O meu irmão, minha mulher tá tão magrela, remédio pra ela, ela precisa engordar O meu irmão, não precisa preocupar, mete rapadura nela, a mulher vai engordar Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Depois de nove meses você vê o resultado Osmael Silva, contato 063 98128 8838 Minha cunhada, ela é magrela, mas ela é tão bela e gosta mesmo de dançar O meu irmão, ele é cortão, bonitão e safadão e também gosta de dançar E a magrela chamou o meu irmão, levou ele pro salão e começou a rebolar O boli-bol e dançou a noite inteira, eles levantou com ele e começou a namorar O Passa tempo, pediu ela em casamento, olha só o movimento, os dois vão se casar Pro casamento, o meio desconvidado, que chamou no reservado e começou a reclamar O meu irmão, minha mulher tá tão magrela, um remédio pra ela, ela precisa engordar O meu irmão, não precisa preocupar, tem rapadura nela, a mulher vai engordar Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, que vai engordar essa moça magrela Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela que vai engolgar essa moça amarela Osmair Silvá, diretamente de Alvorada, Tocantins Osmair Silvá, no Sistema Bruto Contando a história da minha amiga dos contorbinados, viu? Eita, solinho escarado, é diferenciado, meu filho, é um polo voz, ao vivo! Vem! A minha amiga comprou um cuscão, turbinado, todo equipadão Quando ela chega na balada, a galera toda vira de um cuscão A minha amiga comprou um cuscão, turbinado, todo equipadão Quando ela chega na balada, a galera toda vira de um cuscão E ela desce de minissai, vai mexendo, remexendo um poucozão E ela diz, ô, parambós, toca pra mim aquele corrozão Eu vou tocar pra você dançar Eu vou tocar pra você dançar Vai em cima, vai no chão Eu tô de olho no seu cuscão Eu vou tocar pra você dançar Eu vou tocar pra você dançar Vai em cima, vai no chão Eu tô de olho no seu cuscão Eu tô de olho no capu de piscadela Eu quero ver o capu de piscadela Vou passar a mão no capu de piscadela A galera paga pau, nunca pude buscar dela Eu tô de olho, nunca pude buscar dela Eu quero ver, nunca pude buscar dela Vou passar a mão, nunca pude buscar dela A galera paga pau, nunca pude buscar dela Eita, capuzão bonito, menino Sim, vou Fala, voz ao vivo Toca de parede Vem, vem A minha amiga comprou um cuscão Dovinado, tô de equipadão Quando ela chega na balada A galera paga pira de olho no cuscão A minha amiga comprou um cuscão Dovinado, tô de equipadão Quando ela chega na balada A galera paga pira de olho no cuscão E ela desce de mim e sai Vai quebrando, remexendo o corpozão E ela diz Oi, parabóis Coloca pra mim aquele corpozão Eu vou tocar pra você dançar Eu vou tocar pra você dançar Vai em cima, vai no chão Eu tô de olho no seu capuzão Eu vou tocar pra você dançar Vou tocar pra você dançar Vai em cima, vai no chão Eu tô de olho no seu capuzão Eu tô de olho no capuzão Eu quero ver no capuzo e fusca dela Vou passar na mão no capuzo e fusca dela A galera paga pau no capuzo e fusca dela Eu tô de olho no capuzo e fusca dela Eu quero ver no capuzo e fusca dela Vou passar na mão no capuzo e fusca dela A galera paga pau no capuzo e fusca dela Simão É o Forró, bora, bora, boys Simão Vem, vem, vem Vem nessa Com Nós Vem nessa Com Nós Osmaril Silva, no coração do Brasil Brasil Aô, porrocer, seu menino Que a pegada é segura, irmão É o porrocer Fora voz, ao vivo Fora, 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 dança Visite o site suamusica.com.br Osmaril Silva Quero você rebolar Vem minha patricinha Com você quero dançar Com carinho vou te ensinar Do jeito como se faz Dois passinhos vêm pra frente Dois passinhos vai pra trás Dois passinhos vêm pra frente Dois passinhos vai pra trás Se mexe o bumbum, ó minha amiga Sua mão no seu gangote, que beleza Pra lá em outra cá Vamos dançar Até o dia clarear Eita, pra lá em outra cá Eita, pra lá em outra cá É pra se lascar e dançar E é jabão, viu Fora, agora vamos Os Mair Silva, sucesso é aqui Vem minha bela moça, vem ala coxa com coxa Você pode fazer assim, é quebra em cima de mim Seu rebolado tá demais, seu rebolado tá é bom Vamos gostir a vir, meu docinho, meu bombom Vamos gostir a vir, meu docinho, meu bombom Você mexe o bumbum, ó minha amiga Chamou no seu tangote, que beleza Pra lá e nós pra cá, vamos dançar até o dia clarear Você mexe o bumbum, ó minha amiga Chamou no seu tangote, que beleza Pra lá e nós pra cá, vamos dançar até o dia clarear Vem minha bela moça, vem ala coxa com coxa Você pode fazer assim, é quebra em cima de mim Seu rebolado tá demais, seu rebolado tá é bom Vamos gostir a vir, meu docinho, meu bombom Vamos gostir a vir, meu docinho, meu bombom Você mexe o bumbum, ó minha amiga Chamou no seu tangote, que beleza Pra lá e nós pra cá, vamos dançar até o dia clarear Você mexe o bumbum, ó minha amiga Chamou no seu tangote, que beleza Chamou no seu tangote, que beleza Pra lá e nós pra cá, vamos dançar até o dia clarear Eita porrozeira, menino Dança, 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 dança Osmail Silva, contato 063-981-288838